Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus nesta hora? Veio para ouvir a voz do Senhor? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Olha o que diz a Palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 12. Segundo Samuel 6, versículo 12, diz assim a Palavra do Papai. Avisaram o rei Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da Arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a Arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Aqui a Palavra de Deus está nos falando de um momento de alegria, de um momento de regozijo, de um momento de realização, de concretização, conclusão de algo. Mas se você ler alguns episódios antes, você vai entender que antes havia dores, antes havia lágrima, antes havia perda. Sim, porque quando Davi, ele se dispõe a levar a Arca de Deus para dentro de Jerusalém, no percurso, tragédias acontecerão. Ou seja, nós vamos ver alguém sendo fulminado, nós vamos ver a festa sendo cancelada, nós vamos ver Davi ficando entristecido, nós vamos ver que o começo dessa história, ela não é tão bonita. O começo não é tão agradável, é de choro, mas esse choro vai ser transformado em riso, vai ser transformado em alegria. Deixa eu falar uma coisa, talvez você está dizendo assim, missionário, até parece a minha história. Em meio a tanto trabalho, em meio a tanta luta, em meio a tanta dedicação, o choro está lá, as lágrimas estão lá, as perdas estão lá, e até parece que a gente não vai ter um final feliz. Quem disse isso para você? Quem disse que você não vai ter um final feliz? Aquieta o teu coração que a história está só começando. Esse choro Deus está pegando na mão e está fazendo ele se transformar em sorrisos na tua história. Ainda não acabou. Talvez você está aí nesse princípio, talvez você está aí nesse início, talvez você está aí nesse processo, onde só você e Deus sabe o quão dolorido tem sido. Onde só você e Deus sabe o quanto você tem chorado. Mas o Senhor, Ele fala para você que Ele está colhendo cada lágrima tua. Você não tem chorado em vão. Você não tem passado despercebido, não. Ao contrário, os olhos de Deus têm te contemplado em meio às suas dores. E Ele fala para você que o final vai ser melhor do que o começo. O final vai ser melhor do que o começo. Vai ter surpresa de Deus aí dentro dessa história em nome do Senhor Jesus. E é para você, declara. Eu creio nessa palavra, Senhor. Eu creio nesta palavra, Jesus. Quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Deus, Ele fala para você nesta hora que esse choro não vai se fazer presente até o final, não. No processo, o teu Deus vai fazer coisas, queridos. Vai entrar com intervenções. Vai operar milagres que encherão o teu coração de alegria. A Bíblia vai dizer que houve perda, houve lágrima, houve tristeza no princípio dessa trajetória. Davi decide deixar a arca na casa de Obed-edom e volta para o seu reinado. Porém, a palavra do nosso Deus vai dizer que o Senhor começa a agir dentro da casa de Obed-edom a ponto de chamar a atenção de Davi. A ponto de a notícia chegar lá no reinado de Davi. Sim, a Bíblia vai nos dizer que Deus começa a agir naquele lugar de uma maneira que a casa de Obed-edom é extremamente abençoada. E Davi percebe, Deus está agindo. Deus está fazendo, Deus está tratando, Deus está trabalhando, Deus está operando. Deus está presente naquele lugar. E a alegria começa a voltar para o coração de Davi. Eu quero profetizar sobre você nesta hora. A alegria vai voltar para o teu coração. A alegria vai voltar para a tua alma. A alegria vai voltar para a tua casa. A alegria vai voltar para a tua família. A alegria vai voltar para a tua vida profissional. A alegria vai voltar para a tua vida ministerial. A tua alegria vai voltar para a tua vida sentimental. A tua alegria vai voltar para a tua vida financeira. Vai, sabe por quê? Porque Deus está cuidando de você. declara aí nos comentários, a alegria vai voltar pra mim declara aí, declara aí, eu sei que você tem chorado nos últimos tempos eu sei que tem sido de lágrima, eu sei que tem sido de dor eu sei que você tem sofrido aí, mas a alegria vai voltar, declara a alegria vai voltar pra mim, a alegria vai voltar pra mim Deus vai começar a operar, Deus vai começar a agir e você vai ver a alegria voltando, o sorriso sendo estampado no teu rosto em nome do Senhor Jesus Davi ficou sabendo, Deus tá operando, Deus tá fazendo, ei o que Deus vai fazer vai virar notícia ao teu redor o que Deus vai fazer, muitos saberão de longe que Deus está agindo o que Deus vai fazer vai surpreender a muita gente e sabe por que Deus vai fazer isso? Porque você é o alvo dele o teu coração é o alvo dele, a tua vida é o alvo dele Deus vai agir em casas, em lares, em vidas pra alcançar a tua vida Davi ficou feliz quando soube que Deus estava abençoando a casa de Obed e Adon Davi se alegrou, ei, tem alguém que vai ser abençoado por Deus e você vai ficar sabendo e o teu coração vai se alegrar é, Deus vai agir lá naquela casa, Deus vai fazer lá naquele lado Deus vai fazer lá naquela vida, Deus vai alcançar aquela pessoa mas a notícia vai chegar até você e a alegria vai entrar no teu coração você tá entendendo? Quem tá entendendo declara, já tô entendendo a palavra Jesus já estou entendendo a palavra Senhor a palavra de Deus vai nos dizer que Davi fica sabendo e sabe o que ele faz? Ele decide concretizar, concluir aquilo que ele começou e deixou pela metade ele decide ir lá e buscar a arca, trazer a arca de volta pro seu reinado entrando com a arca em Jerusalém deixa eu falar uma coisa, Deus vai trazer uma alegria pra você que vai lhe levar a concretizar coisas que ficaram pela metade Deus vai trazer alegria pro teu coração que você vai finalizar algo que você começou Deus vai trazer ânimo pra tua vida que você vai conseguir, olha aqui, concluir algo que você iniciou, você tá entendendo? algo que estava pela metade talvez pelo desânimo, pela tristeza, pelas lutas, pelas dores tinha ficado pela metade aí papai tá falando pra você, vai concretizar, vai finalizar porque tem ânimo novo, alegria nova esse choro vai virar alegria esse choro vai ser transformado em riso pra glória de Deus se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é pra tua vida, é pro teu coração já confirma aí nos comentários com o teu amém